Sejam bem-vindos ao canal Bia-Loba. Este vídeo foi autorizado para ser dublado pelo criador ou criadora ou é de autoria do canal Bia-Loba. O Império Sangrento, um monarca irracional. Uma imperatriz infeliz e devastada. Mas chegou o dia de receber o tão sonhado herdeiro ao trono. Pensei que me daria um herdeiro digno. Como você é ridículo. Ela é sua filha, uma criança imperial, e você tem a audácia de desprezá-la. Eu me recuso a conceber outra criança. Você não merece essa bênção. Muito bem. O Palácio Escarlate será designado a princesa. Você pode tomar conta do resto. Minha pequena criança, quando eu estiver neste palácio, te darei todo o meu amor. Após esse dia, diversas concubinas rodeavam o imperador. Mas a Imperatriz Sofia nunca se importou. Apenas cumpria com suas obrigações como monarca. E passava a maior parte de seus dias no Palácio da Princesa. Angela sempre foi muito amada no palácio e nunca havia sofrido. Pelo menos, até a morte prematura da Imperatriz. Angela de Beauvier, com apenas dois anos de idade, não tinha noção do que havia ocorrido. Apenas entendeu que a mamãe não iria fazer mais visitas durante muito tempo. Já que o Palácio da Princesa era administrado pela Imperatriz, com seu falecimento, começaram a surgir problemas. No dia seguinte, o Palácio Imperial entra em clima de festa. Afinal, o herdeiro do trono havia nascido em Príncipe Hiners, da concubina favorita do Imperador, Janna. Que após sua recuperação, foi nomeada a nova Imperatriz com sorte. E passou a exercer seu poder. Já que ela era uma princesa de um país distante. Naquele mesmo ano, houve o nascimento de mais crianças imperiais de outras concubinas reais. A segunda princesa, Elise. O segundo príncipe, Edwin. E o terceiro príncipe, Andrew. Ambos do mesmo ano, porém em meses diferentes. Já que várias concubinas a haviam engravidado em épocas similares. Conforme Angela cresceu, ela soube o que havia acontecido com sua mãe. E que com certeza tinha sido obra da atual Imperatriz. Então ela nunca desfrutou da companhia de seus irmãos. Já que se viam como ameaças. E moravam em palácios distantes. Sendo de Angela o mais afastado. Com 10 anos, Angela já havia passado de tudo. Já que ela não era favorecida pelo Imperador. E tinha apenas duas empregadas que não gostavam de trabalhar no Palácio da Princesa Abandonada. Angela teve que aprender sempre por si mesma. Tanto a se proteger, como a não depender e muito menos confiar nas pessoas. Afinal, essas empregadas foram enviadas pela nova Imperatriz. Conspiraram para a morte da princesa. Angela sofria diversas tentativas de assassinato. Isso a fez aprender de tudo. Mas agora tudo estava prestes a mudar. O banquete de nomeação do posto de Príncipe Herdeiro. E para a reputação da família Imperial não fosse manchada. Todos os membros devem estar presentes. Então quer dizer que o Imperador solicita a minha presença no banquete? Que lindo gesto da parte dele. Não é mesmo? Pare aqui. Sim, Vossa Alteza. Eles querem... Matar a curiosidade. Saber se eu estou na beira do precipício. Mas o que eles menos esperam é que essa... É a oportunidade perfeita que eu tanto aguardei. Vossa Alteza, estarei lá como sempre. Mas seja cuidadosa. Você sabe como os nobres podem ser podres. Terei cuidado principalmente com a Imperatriz. Aquela mulher é uma víbora. Tem enviado cada vez mais assassinos ao seu palácio todas as noites. Ela está se sentindo ameaçada. Já que nunca morri com nenhuma de suas tentativas. Para ela, eu não sou uma ameaça só ao seu filho. Como também sou uma ameaça para sua posição. Por isso, mantenha-se ao aguardar muito alta. Principalmente com os outros. Não se preocupe, Parak. Eu não quero que você seja revelado tão cedo. Esse trono será meu. E eu farei tudo que estiver ao meu alcance. Aguardo ansiosamente, Vossa Alteza. Agora que finalmente tenho 18 anos, posso começar a fortalecer a minha posição. E este banquete será o primeiro passo. Parak, a sombra da princesa. Ela o conheceu quando tinha 10 anos. Ela o resgatou de sua trágica morte. Após uma escapada do palácio. Desde então, ele se tornou sua sombra que vem a protegendo. Sua idade é de 19 anos. Está ansioso para ver a dona dos nervos da Imperatriz? Por que eu estaria ansioso para ver uma mal educada? Quero humilhar ela de todas as formas possíveis. Ela não representa nada. Os nobres mal sabem quem ela é. Ela não tem chance. Qual o problema? Ela... Sim, você tem razão. Sua forma de andar, uma boa postura... Ela tem habilidade com espada. Exatamente. Parece que a nossa querida irmã foi subestimada. Anunciando suas majestades, o Imperador e a Imperatriz. Sejam todos bem-vindos ao banquete especial do nosso futuro príncipe herdeiro. Aproveitem o início do banquete e logo mais darei início à cerimônia de nomeação. Sim. Sim. Querido, eu acho melhor você se sentar. Sim. Ao contrário do que todos pensavam, ela realmente veio. Ela é muito elegante. A etiqueta é impecável. Veja, ela tá usando a tia da Primeira Imperatriz. Sorris, tá me causando câimbra no rosto. Mas eu não posso mostrar muita hostilidade aqui. Preciso ter a melhor reputação possível. Então, estes são os príncipes? O único que é filho da Imperatriz é Ines. Hum... E os outros vejo que são filhos de outras concubinas. Assim como o Pará que relatou. A minha real vontade é de sumir com o Imperador e a Imperatriz. E com esses príncipes também. Todos juntos. Mas devo me acalmar. Uma exceção sangrenta ao trono pode trazer maldições. E este não é o meu desejo. Vou apenas esperar até que a cerimônia comece. Para falar com aquele velho imundo. Mas algo está errado. A tosse do Imperador estava estranha. Oh, oh. Eu sabia que ela não aguentaria. Está vindo. Como uma raposa bem astuta. Suas intenções estão tão claras quanto um lago cristalino. Vou jogar com ela já que veio até a mim primeiro. Irmã, sempre sonhei em te conhecer. Jura? Eu penso mesmo. Se sentia tanta curiosidade, por que nunca foi ao meu palácio? É... Bem... Eu não tenho permissão para ir ao seu palácio. Ines disse que ela é bem tola. Parece que ele não estava errado. Vai ser fácil se livrar dela. A mamãe vai ficar feliz. Então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem esse canal? Aperte no botão inscreva-se para não perder nenhuma novidade no canal. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você for um fã do canal Bia Loba e quiser ter acesso a recursos exclusivos como participar de dublagens do canal Bia Loba, Se torne membro do canal. Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão Seja Membro que está do lado do botão Inscreva-se. Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo. Eu conto com a sua ajuda. E não se esqueça de deixar o seu joinha e divulgar para os seus amigos este vídeo. Um bom vídeo a vocês. E eu vou ser a única princesa. Sua tia era linda. Onde conseguiu? Não te interessa. O que você disse? Que a cerimônia está começando. Ah sim, claro. Nossa, olha esse velho. Sorrindo e todo feliz. Nem parece que negligenciou a sua própria filha. Só porque sou mulher. Vou assumir esse trono, para que você tenha noção do que negligenciou. Eu sou melhor que o Hines. Ainda bem que apenas o Hines tem o poder de disputar o trono comigo. Já que o segundo e o terceiro príncipe não tem todos os traços imperiais. E a segunda princesa não tem interesse no trono. Daremos o início à coroação. Que raios ela está tramando? Algo não me parece inocente. Querida irmã, me olhar dessa maneira não me parece muito bom. Só estava vendo como somos parecidas. Ah, você acha? Hoje declaro oficialmente o primeiro príncipe, Hines Bouvier. Sua majestade, perdoe-me pela interrupção. A que devo esta interrupção, primeira princesa? Eu sou contra a nomeação do primeiro príncipe. E por qual motivo você é contra? Porque eu, a primeira princesa, desejo ter uma disputa justa com o primeiro príncipe. Pelo direito ao trono. Minha norma! Eu não acredito que ela teve essa coragem. Você sabe muito bem que não pode subir ao trono. E se eu me mostrar melhor do que o primeiro príncipe? Ele não vai recusar, já que está lotado de nobres. E se você falhar? Pode me comprometer em um matrimônio político. Irei pagar o preço desta forma. A princesa ficou louca. Ela vai colocar a vida inteira dela em risco. Isso vai ser divertido. Vamos apoiar. Você terá um mês. E a sua prova será trazer vitória na Batalha do Leste. Se conseguir sucesso, te passarei o trono. Certo. Aceito a proposta. Obrigada, majestade. Não aconteceu exatamente do jeito que eu planejei. Pai, você não pode fazer isso. Você sabe que ela não vai conseguir. Me dá um trono logo. Se contenha. Você não tem nenhum único mérito e muito menos é poderoso. A perda dela será apenas vantagem para você. Assim, o trono será somente seu. Ela tem toda a atenção dos nobres neste momento. Se não quer manchar sua reputação, seja melhor do que ela. Porque se ela nem ao menos tremeu, significa que ela tem uma carta na manga. E você também tem, não é? Ou vai aceitar ser destronado? Você deve ganhar. Olha só. Parece que a princesa é uma caixinha de surpresas. Parece que será divertido. Vamos observá-la? Este parece ter sido seu truque. Foi exatamente para isso que ela veio. Com todos estes nobres, se o imperador não aceitasse, ela seria alvo de escândalos. Essa vitória já está óbvia. Ai, como é que ela ousa atrapalhar o meu filho e ameaçar a minha posição? Ah, mas eu vou acabar com ela. Ela deveria saber que não é para brincar com fogo. Princesa de Araque. Sabe por quê? Porque eu vou te destruir assim como eu destruí a sua mãe. E eu terei que tomar medidas mais drásticas. Que arrepio desagradável nas costas. E agora que eu já consegui, eu acho melhor ir para casa. Já está indo para casa, primeira princesa? Ah, segundo príncipe. Por favor, fale confortavelmente comigo. Não precisa ser tão cautelosa comigo. Vai direto ao ponto, por favor. Não gosto de minhas relações e vocês estão me observando já faz tempo. Que bom que você percebeu. Como não perceber? Vocês estavam perfurando minhas costas com os olhos. Eu e o Andrew não estamos do lado da Imperatriz. E? Como nós não temos interesse na luta pelo trono? A gente está fora desse jogo, mas nós podemos ser seu aliado. E quais motivos eu tenho para confiar em vocês? Você sabe que a Imperatriz não vai deixar barato essa afronta, né? E é claro que não. Ela quer a minha cabeça. Então eu e Andrew, a gente pode ser seus generais na guerra, o que acha? E depois o que querem em troca? A posição de Grão Duque. Posso garantir isso para vocês. Mas se ousarem me trair, darei um fim em vocês. E irei pendurá-los na frente do meu palácio. A partir de agora, tome cuidado com os movimentos da Imperatriz. Já que vocês serão meus generais, então visitem o meu palácio amanhã. Precisamos conversar o plano de expedição. Afinal, esse tipo de coisa não é brincadeira. Nos vemos amanhã, às 8 horas da manhã. O que será que vai acontecer comigo? Eu tô nervosa. Eu não sei quem eu devo apoiar. E afinal, meu futuro depende deles. Será que eu devo apoiar a Inês? Ou a princesa? Estou aqui, mãe. Ai, você tem que pensar no jeito de se livrar dela logo. E como vamos fazer isso? Você nunca teve êxito. Agora, teremos a chance perfeita. Apenas iremos fazê-la sumir na guerra. É uma ótima ideia. Afinal, ela vai estar sem muito apoio. Eu vou enviar um filtrado. As tropas inimigas. Temos que garantir nossa posição, não é mesmo? Pois se perdermos elas, nosso destino é viver na miséria. E se este plano falhar? Se isso ocorrer, terei que usar o recurso que te fará ser o herdeiro imediato. Mas, mãe, você sabe que isso é muito arriscado. Ninguém irá descobrir. Contando, é claro, que você não suba no trono, poderemos esconder a situação. Afinal, já comecei os preparativos. O que essa vírgula tá tramando? Se até o príncipe está nervoso, não deve ser algo leviano. Precisa me informar melhor sobre isso. Espera, e se não é possível, eu preciso subornar uma das empregadas da Imperatriz. Se esse for o caso, teremos muitos problemas. Então, hoje vamos ter a graça de ver suas habilidades, Angel. Não fiquem empolgados demais. Apenas quero saber o nível de habilidade de vocês antes de tudo. Você é muito bom, mas acabou se distraindo por um segundo. E eu ainda não peguei as duas espadas. Sou justa, e então te darei o mesmo elogio. Estou feliz de ser sua aliada e não ser inimiga. Até que vocês são bons, mas os seus erros são simples. Vocês não estão levando extremamente isso a sério. Ou seja, não querem me mostrar o que realmente sabem. Não há necessidade de eu saber todas as suas performações, mas não se esqueçam. Não quero que vocês percam sobre o meu comando. Então trate de dar tudo de vocês, já que os darei os títulos prestigiosos. E agora vamos ver a geografia do território que vamos entrar. A expedição sairá depois de amanhã, às 4 horas. Ou seja, temos pouco tempo para nossa preparação. Preciso ter uma conversa com meu irmão. Eu tenho que saber umas coisas. E o que você pensa em fazer com a princesa Elisir? É claro que eu vou casá-la com o reino de Luded. Ela não tem nenhuma serventia para a família imperial. Isso é a única forma que ela pode contribuir. Se usarmos ela para ter uma aliança com o rei deles, teremos a vantagem. Assim ela será útil. Eu pensava que ele gostava de mim. Mesmo sendo de mães diferentes. Como ele pode querer me casar com um velho? Eu odeio a família imperial. Eles são horríveis. Eu pensei que se meu irmão fosse imperador, não iria sofrer. Mas eu me enganei. Senhorita? Você está sujando seu lindo vestido nesse chão sujo. Eu só estava vendo se o peso estava fresco. Bem, é... Desculpe, mas eu tenho que ir. Será que ela ficou brava comigo? Hoje daremos nossas bênçãos para a expedição. Nós traremos a vitória. Prazer em conhecê-lo, Duque. Igualmente, Vossa Alteza. Meus soldados estão arrumando o acampamento. Enquanto isso, poderia me explicar qual é a situação? Claro, vamos até a minha tenda. O tempo estava extremamente apertado. Mas estava tudo ocorrendo como o planejado. Até que a primeira tentativa da Imperatriz falha. Tentando apenas um dia para seus retornos com a vitória, uma notícia chega. Finalmente vamos partir. Mas algo está me deixando inquieta. E estou sentindo um mau pressentimento. Vossa Alteza, vamos comemorar da nossa vitória. Não irá comparecer? Claro. Eu só estava um pouco perdida nos meus pensamentos. Sua Alteza! O que houve? Pará que se acalme. Não precisa se preocupar com ele. Pode falar. O Imperador foi morto. E o Príncipe subiu no trono imediatamente. Não é possível! Aquela mulher, aposto que é obra dela. Isso é muito ruim. Serei jogada para um casamento político. Com o fim do Imperador, quem sobe no trono tem total direito de... Anular qualquer acordo dos seus antecessores. Não será tão simples tirar ele do trono. Vou precisar de muito apoio político. E ainda terei que me preocupar com este casamento. Princesa, eu estou em dívida com você. Eu poderia oferecer minha ajuda, se necessário. Pará que... Por enquanto vamos seguir com os planos. Já que amanhã estamos em partida para o Império. Pode se retirar. De que você se refere, Duque? Graças a sua ajuda, podemos salvar o povo de uma tragédia sangrenta. E eu quero retribuir. Estribuir? De que forma? Você está preocupada com o possível casamento, certo? Eu posso enviar uma proposta formal ao príncipe. Fazendo ele acreditar que... Seria a forma mais rápida de se livrar de você. Realmente é uma boa ideia. Dessa forma, não vou precisar me preocupar em agir. Junto com a sua cooperação... Com muita alegria que recebemos a vitória da expedição. Vamos condecorá-los. Melhor essa expressão, seu rosto está horrível. Não estou me sentindo bem. Traste de aguentar até o fim da cerimônia. Ou você acha que a família imperial é uma piada? Não, vossa majestade. Quero agradecer não somente ao esforço dos príncipes, como também os duques e todos os soldados. E também anunciarei que foi alterada a premiação da princesa. Agora é preciso atuar. Devido a minha ascensão como o novo sol do império, não irei tolerar ameaças diretas à minha posição. Entindo perfeitamente, vossa majestade. E para que a princesa não saia prejudicada e seja feliz, escolhi pessoalmente uma proposta irrecusável de casamento. A partir de hoje, concedo ao duque de Ainsworth o título de Arquiduque. E eu anuncio a todos que estão nesta Assembleia Pública que a primeira princesa o converterá à nova Arquiduquesa. Obrigada por sua benevolência, vossa majestade. Penso da mesma maneira que a Arquiduquesa, sua majestade. Tratarei de fazê-la muito feliz. Nunca imaginei que mandar aquela inútil para a guerra seria tão útil. Além de ter me livrado de um problema enorme. Ainda mandei para fora da capital, onde ela não vai me atrapalhar. Isso é maravilhoso. Estou aqui, vossa majestade. Seu casamento já está decidido. Você se casará com o Marquês da Heisenburg. Você está maluco? Ele é... Você é apenas uma aliança de casamento dentro da Família Imperial. Agora eu sou o Imperador. E as minhas ordens são em absoluto. Agradeço que você ainda está aqui vivendo nas mordomias. Você vai ter que fazer seu trabalho. Você sabe muito bem que os casamentos políticos são a base para a Família Imperial. E você, pelo menos, tem uma boa aparência. Então, ela deve ser usada. Mas eu quero me casar por amor. Eu não quero esse matrimônio. A Família Imperial não se casa por amor. Ou eu tenho que desenhar para você. Mas o Marquês... Ou você faz. Então, o que você escolhe? Agora se retire. Não posso fugir. Não posso fazer nada. Por que meu destino tem que ser tão infeliz? O que eu fiz de tão errado para merecer isso? Nunca imaginei que meu próprio irmão ia me tratar daquela forma. Que deplorável. Se eu tivesse ficado a favor da princesa, as coisas teriam sido diferentes. Amanhã o Marquês estará aqui. Aquele homem, ele é terrível. Ele trata mulheres como apenas seus brinquedos. Mas por que justo o Marquês? Se não fosse pela estrada do papai, talvez eu não teria que sofrer desta maneira. Esse lugar é muito bonito, não é mesmo? O que você está fazendo aqui? Gosto de passear pelas florestas e ver as belezas que ela tem. Aliás, qual o seu nome, senhorita? Ele claramente é um plebeu. Preciso ocultar minha identidade. Um erro e eu perco a minha cabeça. Meu nome é Esther. O meu nome é Lupe. Bom, podemos ser amigos? Amigos? Mas eu nem conheço você. Ah, para de ser chata. Já que não nos conhecemos, podemos nos conhecer, ué. Tá bom, tá bom. Nesse dia, Elisi não sabia. Mas ela deu um grande passo para a sua liberdade. E agora, qual é o próximo passo? Tá bom, vamos ao raciocínio. Para tirá-lo do trono legalmente. Temos apenas algumas rotas. Como provar sua incompetência ao trono. Caso ele tenha cometido algum crime e tenha provas concretas. E eu tenho quase certeza que ele e a Imperatriz estão ligados a esse incidente. Sim, você tem toda a razão. Afinal, foi tudo muito suspeito. Precisamos de provas. Pará que colocou uma espiã no palácio. Mas não sei o quanto ela sabe. Então temos chance de conseguir boas provas. Algo me diz que não será fácil. A Imperatriz não deixaria rastros tão facilmente. E os empregados, para a realeza, são como copos descartáveis. Precisamos de uma fonte forte. Só com as falácias de empregados não terei sucesso. Então devo correr, antes que ele se estabeleça como monarca. Você tem toda a razão. E eu acho que sei onde você conseguirá uma boa peça. E quem seria? Hoje é o casamento da princesa. Coitada. Ninguém merece casar com aquele marquês. Ela merecia alguém melhor. Ela vai perder toda a sua dignidade. Não posso chorar se eu borrar a maquiagem e fosse repreendida. Queria que alguém me salvasse desta humilhação. É um prazer conhecer a minha esposa. Eu não esperava que você fosse tão bela. Obrigada, marquês. Por favor, me chama pelo meu nome. E eu... Não posso fazê-lo. Ah, chegou o momento de abrirmos a cerimônia com a dança. Me concederia a hora da sua primeira dança, Alteza? Estou me sentindo mal. Não desejo dançar. Vai mesmo fazer isso com tantos olhos sobre você? Se você não atava direito, conversaremos em particular. O que você veio fazer nos meus aposentos? Você tá bem insatisfeita, não é? Você ainda se pergunta? Eu já não teria mais dúvidas. O que eu iria querer com um homem como você, que já ficou com várias mulheres? E você acha que tá em posição de reclamar? Você só é mais uma ferramenta da família imperial. Eu nunca vou te amar e não se atreva a tocar um fio do meu cabelo. Jamais vou me rebaixar neste nível. Você acha que eu vou tolerar insultos? Agora, eu e você somos oficialmente casados. Então amanhã você vai vir morar na minha mansão. Fazer parte da minha coleção. Tenha bons sonhos, marquesa. Que barulho é este nesta hora da noite? Tenho certeza que escutei passos. Mas que merda foi essa? Que barulheira é essa? São pessoas, porém... O que é que elas estão falando? Eu preciso te falar uma coisa muito importante, Judite. Eu não consigo guardar isso pra mim. Tenho medo de acontecer alguma coisa comigo e ninguém saber. Eu vi coisas terríveis aqui dentro desse castelo. Vai logo, Renê. Eu não tenho a vida toda. Aqui não é o melhor lugar pra falarmos. Relaxa, ninguém vai nos ouvir em uma hora dessas. Já essa hora, todos devem estar dormindo. Mas, esse quarto na frente não é o da vossa alteza? Sim, mas ela está dormindo. Aquela snorbe não dorme tarde ou ganha rugas. Enfim, eu preciso fugir do palácio. Por qual motivo? E aliás, por que está usando uma peruca? É exatamente sobre isso que preciso dizer. Escute com atenção. O que ocorreu ao Imperador foi premeditado. Pela Imperatriz. Todos os dias ela me fazia colocar um pão incomum na comida de Sua Majestade. Mas ela disse que se eu não contasse pra ninguém, minha vida seria poupada. Porém, não foi assim que aconteceu. Depois que ela conseguiu se livrar do Imperador, ela quer minha cabeça. Então ela armou pra mim uma emboscada. Não era eu naquela estrada aquele dia. Eu já tinha suspeitas. Afinal, foi ela quem matou a outra Imperatriz. Só existe alguém que pode me ajudar. A Princesa. Eu preciso manter essa empregada ao meu favor. Esta provavelmente será a única forma de me salvar. Preciso contatá-la. Antes que eu vá para a casa do Marquês. Uma carta secreta da Princesa? Cara, Princesa Ângela. É de meu conhecimento que tomei uma atitude terrível com você. E a do banquete. Me desculpa. Como nós não nos conhecíamos, eu não aceitei direito. Devo admitir que senti a inveja de você, já que é a única filha 100% legítima. Sim, eu sei que é ridículo da minha parte, não é? Bem, eu vou direto ao assunto. Hoje você não aparenta gostar de rodeios. Como você já sabe, me casei com o Marques. Gostaria de pedir a sua ajuda para me livrar desse casamento indesejado. Óbvio que eu não vou te pedir esse favor de graça. Eu sei de tudo sobre as pessoas que estão contra o Imperador. E no momento que você estiver lendo essa carta, estarei enviando um presente. Até breve. O que vocês acham disso? Durante toda a minha vida, eu nunca vi ela se desculpar. Ela nunca ajudou ninguém. Mas, dessa vez, parece que é verdade. Parte dessa situação deve se dar ao fato que ela está sob pressão. Já que o casamento que ela teve foi o auge da humilhação. Você tem razão. E analisando as reações dela ao lado do príncipe. Ela provavelmente está sendo oprimida por ele. Confesso que vou ajudá-la pelo simples fato dela ter uma informação útil. Parece com presente, Igor. Olá, Vossa Alteza. Uma empregada? O quanto ela sabe? Não precisa ter medo. Eu não vou fazer nada para a sua vida. Qual é o seu nome? É René. René, certamente você sabe sobre o que causou a morte do Imperador, não sabe? Sim, eu sei. Tudo começou há dois anos. O meu irmão mais novo contraiu uma doença. E o meu dinheiro como empregada no palácio não era o suficiente para pagar. Os custos médicos e medicamentos. Eu fui convocada pela Imperatriz. Ela tinha me dito que se eu fizesse um favor para ela, ela iria cuidar do meu irmão. Porém, quando eu descobri o que eu tinha que fazer, já não tinha mais volta. Se eu abrisse a boca, algo me aconteceria. Então, todas as noites eu colocava um pó em todas as refeições do Imperator. Destruíam seus órgãos lentamente. Para que no final, sua partida fosse dada como normal. Mas a Imperatriz não foi fiel com suas palavras. Ela nunca tratou meu pequeno irmão. E ele virou uma estrela. E ela queria sumir comigo, já que usou uma pedra no seu sapato. Ela fez uma emboscada para mim. Porém, pegaram a pessoa errada. Então eu tive que me despassar como outra pessoa para sobreviver. Eu tenho todas as provas e as compras do veneno. Todos os dias, as horas, tudo. Tudo bem, já é o suficiente. Sinto muito pela sua irmã. Mas creio que ele não desejaria vê-la assim. Não se preocupe. A partir de hoje, você está sobre a minha proteção. Após a minha ascensão ao trono, você, Renée, será recompensada. Obrigada, Vossa Alteza. Parei-me melhor. Esse aqui é o seu quarto, querida. E o quarto do lado é o quarto de casal. Que tal a gente realizar a nossa consumação essa noite, hein? Jamais! Sério, você me deixa muito irritada. A sua obrigação como esposa é me dar um herdeiro. Por que você não vai pedir um para uma das suas concumbinas? Tenho nada a ver com você. Nunca vou te dar nada. Você só brinca com o coração das pessoas e pensa que está tudo bem. Eu duvido que você vai aguentar muito tempo. Eu tenho tudo o que eu quero. Na hora que eu quero. Meu Lorde, me chamou? Você que vai ficar a cargo da Marquesa. Prepara o quarto de casal. Mas, meu Lorde... Quem é você para me questionar? Me perdoe, meu Lorde. Eu não posso deixar isso acontecer. A senhora não merece isso. Eu vou impedir antes que seja tarde. Nem que isso custe a minha vida. Hoje eu não posso dormir. É muito perigoso. Todos nesta casa são estranhos. Pode entrar! Me desculpe, senhorita. Mas você precisa sair daqui. O que está acontecendo? O Marques quer forçar uma consumação forçada com você, senhorita. Um uso de substâncias. Está em seu banho agora. Por isso eu consigo falar com você. Vá o mais longe que conseguir. Não deixe ele te pegar. Mas e você? Ficará tudo bem comigo. Agora se apresse. Não há muito tempo. Obrigada. Eu corri tanto que não sei onde estou mais. Uma hora dessas ele já deve ter descoberto o meu sumiço. Estou com muito medo. Como ele pode tentar fazer aquilo? Se não fosse por aquela empregada. Ela estava com um olhar tão triste. Como se eu não fosse a primeira? Como os aristocratas podem ser tão tóxicos? Senhorita? Senhorita? O que você está fazendo aqui uma hora dessa? Ai, é você, Lupe. Que alívio. O que aconteceu, Esther? Você está tremendo. Eu? Você? Eu vou começar do início. Eu não quero mais mentir. Meu nome não é Esther. E sim, Elise. Eu sou a segunda princesa imperial. Obrigado pela sinceridade, senhorita. Você não está surpreso? Na verdade, eu sabia o tempo todo quem você era. E eu conheço os traços imperiais apenas pelos fios de cabelo. Mas enfim, de que você estava fugindo? O imperador me jogou no compromisso arranjado. Tudo pra cumprir suas vontades e ambições. Eu pensava que meu irmão me amava. Mas eu me enganei. Ele apenas me usou como um prato descartável e me jogou fora. Como eu me casei, eu me tornei a marquesa e tive que viver na mansão do marquês, mas... Aquele sem noção queria fazer consumação forçada. E eu vou dar um fim naquele babaca. Não! Você não pode mexer com um nobre de alto escalão que nem ele. Mas isso é inaceitável. Eu já estou mexendo os palitinhos pra cancelar isso. Obrigada por se preocupar comigo, Lupe. Por enquanto, você poderia me ajudar a fugir durante um tempo? Sim, eu te ajudo. Se ninguém encontrar essa rata, imediatamente eu vou acabar com todos vocês. Chamem a empregada pessoal dela aqui agora. Sim, meu Lorde. Eu estou em suas ordens, meu Lorde. O que você sabe da fuga da minha esposa? Eu não sei de nada. Apenas estrei nos aposentos da senhorita e ela não estava mais lá. Você acha que eu vou acreditar nessa sua ladainha? Eu não esqueci a forma como você reagiu naquela hora. Então, se você não gostou, pode me demitir. Eu não sou obrigada a ver esse tipo de situação acontecer e simplesmente ficar calada como se não fosse nada. Você tem sorte de a minha espada não estar aqui. Porque eu ia arrancar sua cabeça e pendurar nos portões dessa mansão. O dever de uma senhorita é gerar um herdeiro e cuidar dele. Ah, é mesmo? Que bom que sabe, hoje mesmo estou me demitindo. Eu ia acabar com você e te pendurar nos portões da mansão. Você não perde por esperar. Eu espero que você possa aprender muito com a sua nova experiência. No que imaginei que você ficaria tão espantada em conhecer o arque do Cadô? Claro, olha essa recepção, eu estou nervosa. Não precisa se preocupar. Aqui todas as pessoas são muito humildes. E sempre foi o sonho dos funcionários receber uma senhorita aqui. Você está dizendo que eu sou a primeira senhorita do arque do Cadô? Por acaso você acha que eu sou algum tipo de tarado? É que geralmente sua posição atrai bastante mulheres nobres. Sem contar que você é muito bonito também. Não é porque eu sou bonito que eu me encontro com todas as nobres da capital. Não me confunda com o Marquês. Tá bom, tá bom, vossa excelência. Vamos, quero conhecer o arque do Cadô. Por que raios ela fez carinho na minha cabeça? Vem logo! Que raios aconteceu com o meu corpo? Droga, como isso aconteceu? Magia? Ou talvez... Bruxaria? E se isso foi causado por aquela mulher? Meu loja, está na hora do seu café. Posso entrar? Bem, a Camila é de minha total confiança. Eu acho que eu posso confiar nela. Sim, pode entrar. A minha voz está ridícula. Quem é você? Acredite, Camila. Sou eu. Inacreditável. Camila, este segredo será somente nosso. Eu fui amaldiçoado. Mas como raios? Não sei, vou investigar isso ainda. Você é a única pessoa de minha confiança daqui. Retire todas as concubinas da mansão. Se elas sonharem com isso aqui, minha reputação já era. E como você vai fazer pra andar livremente pela mansão? Vamos inventar uma história de que eu sou a irmã do Marques. E ele saiu em uma viagem, então... Eu, Molly, ficarei em seu lugar. Agora me ajude a se arrumar. Que coisa é essa? Por que está tão apertado? Um esparquilho, senhor. Por que eu tenho que usar isso? Por diversas razões. Quer que eu fale? Não. Vamos. Eu tenho muitas coisas a fazer. Cuidado! Você não deve andar dessa forma. Você pode cair... Estou tão feliz que nosso senhor finalmente encontrou uma Lady. Não sei se estou merecedora desse título. Não diga isso, Vossa Alteza. Hum, então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem esse canal? Aperte no botão inscreva-se pra não perder nenhuma novidade no canal. E não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. E se você for um fã do canal Bia Lobo e quiser ter acesso a recursos exclusivos como participar de dublagens do canal Bia Lobo, se torne membro do canal. Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão Seja Membro que está do lado do botão Inscreva-se. Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo. Eu conto com a sua ajuda. E não se esqueça de deixar o seu joinha e divulgar pros seus amigos este vídeo. Um bom vídeo a vocês. Mãe! Você ainda não percebeu quantas pessoas do Arque do Caso estão felizes por recebê-la aqui. Então não se sinta pressionada. Certo! Eu farei o meu melhor. Boa sorteza! Consegui todas as informações que você me pediu. Então, podemos confiar nas palavras da empregada que a princesa mandou? Sim, eu consegui todos os registros de compras do veneno e diversas outras provas. Investigou a localização da princesa após a fuga? Sim, já descobri a localização. E ela não está sozinha. Ela está com o homem. Investiguei ele e descobri algo bem interessante. Isso será muito útil. Somente precisamos esperar ele entrar em contato conosco. E também tem outra coisa muito estranha pra reportar. O Marquês foi amaldiçoado. Como isso é possível? Investiguei secretamente e descobri pequenas informações. Como a de que a empregada, que era responsável pela princesa, foi demitida. E logo no dia seguinte, todas as concubinas do Marquês foram expulsas da mansão. O que significa que após a empregada sair, isso aconteceu? Eu não encontrei nada dessa empregada. Isso é estranhamente suspeito. Por favor, investigue mais e me mantenha informada. Sua sombra deve ter trazido informações importantes. Sim, Duque. Era exatamente isso que eu queria discutir com você. Por que você não chama pelo meu nome? Seria mais cômodo, não? Nós somos próximos pra eu te chamar pelo seu nome. Agora eu vou te contar as informações que recebi. Um passarinho me contou que você tem pulado muitas refeições. Antes de falarmos sobre isso, você deveria comer. Sua saúde é importante também. Então eu pedi para que os criados preparassem um piquenique no jardim. Então, antes de tudo, vamos lá. Tá bom. Ah, vamos ver como aquele babaca está saindo. Hum, então quer dizer que ele está tentando achar o feitiço de reversão em livros? Humano bobo, eu sou a primeira bruxa que vivi há mais de 500 anos. Será que ele acha que vai achar a cura tão facilmente assim? Ah, e você vai aprender a lição. E descobrir a cura sozinho. Estava tudo delicioso. Obrigada. Já se acostumou a viver aqui? É bem diferente da realidade que eu vivia. As pessoas aqui são muito acolhedoras e carinhosas. E eu nunca fui tratada assim em nenhum momento da minha vida. Afinal, sempre estive por minha conta e risco. Então é natural que isso seja muito significativo pra mim. Enfim, vou te repassar as informações que recebi do Paraki. Alguma coisa nessa história não se encaixa. Foi o mesmo que eu pensei. Paraki não especificou de que maldição se tratava. Certo, em breve descobriremos. Porém, ele deve estar maluco atrás da segunda princesa. Afinal, eu notei tropas nas florestas ao redor da fronteira do Arque do Cado. Se ele também não se juntou à busca, ele tem algo a temer. Mas por enquanto nós não podemos fazer muito. Já que o Imperador não faz nenhum movimento. Exatamente, ainda temos que fazer essas revelações em um dia que... Todos os corações, nobres, demais pessoas estejam reunidas em um lugar. Ou seja, na festa de fundação. É incrível que você pense da mesma maneira que eu. Então até lá devemos conseguir juntar mais provas. Tem muitas coisas que eu ainda quero investigar. Deveríamos começar com a situação dos plebeus. Isto sempre foi algo que tenho muita vontade de investigar. Você se mostra cada vez uma pessoa mais incrível. Mas, por quê? Nenhum nobre se importa com a situação dos plebeus. Os plebeus são a base da pirâmide. Porém, eles são sempre os menos favorecidos. E você, como uma nobre de alto escalão, pensar neles é muito surpreendente. Então amanhã eu quero te mostrar um festival que ocorre sempre por esta época do ano. É um festival bem simples, mas posso te garantir que é muito divertido. Você gostaria de ir como minha companheira? Claro! Estou feliz que pude me livrar daquele palácio. De tudo aquilo que eu passei. Graças à duquesa, eu vou poder finalmente ser livre. O que faz aqui sozinha, senhorita? Sa- Saudades, Alteza? Ei, ei, tá tudo bem. Fica tranquila. Não precisa ter medo de mim. Bem, respondendo a sua pergunta, eu estava passeando e pensando qual será meu próximo destino. Já que a duquesa me deu uma chance muito boa. E antes de eu trabalhar no palácio, meu sonho sempre foi conhecer o mundo. É uma ideia semelhante à minha. Mas infelizmente muita coisa deve acontecer antes. Pra onde você pense ir? Pretendo visitar um lugar conhecido como o País das Águas. Nossa, que coincidência! Eu também tenho interesse lá. Já que dizem que é um lugar de muitas belezas naturais. E se eu te convidasse pra vir junto comigo, você viria? Afinal, viajar sozinha é meio chatinho, você não acha? Mas, Alteza, eu não sou uma boa parceira dessas coisas. Tudo bem se você diz. Até mais, Alteza! Eu realmente pensava que ela fosse uma garota horrível. Vindo daquele imperador idiota, eu não esperava muito. Mas o que eu vi nesses últimos dias foi uma jovem que nunca viu o mundo fora dos portões do castelo. E eu tô pensando... Será que eu devo ser honesto com ela também? Até porque já faz alguns dias que estamos andando juntos por aí. É, talvez seja melhor eu falar agora. Talvez não seja um bom momento depois. Vou sair! Se ficou feio, não vale rir! Ah, tudo bem, eu não vou rir de você. Como ficou? Ah, ficou bonita. Agora você já não parece gêmea da primeira princesa. A família imperial é proibida de fazer alterações em seus traços originais. Pra evitar fraudes de identidade ou outras coisas. Mas eu não ligo, a família imperial atual é uma farsa. Tudo que a população atual sabe sobre nós é uma mentira deslavada. Atrás daquele sorriso, há muita corrupção e muita sujeira. Ellie, eu tenho algo muito importante pra te contar. O que é? Assim como você, eu também estou usando uma identidade falsa. O meu nome real é Astrofire, príncipe herdeiro do Império Oriental. A família é abençoada por Deus? Então é por isso que eu adorço seu tornozelo e naquele dia depois que eu dormi, a dor sumiu? Ah, mas é claro que eu ia te curar. Afinal, essa é a utilidade dos poderes divinos. Eu soube que o imperador do seu país já faleceu há um tempo, mas... Sim, eu já deveria ter herdado o trono. Porém, existe um segredo que não é conhecido. Antes do meu nascimento, meu pai estava apaixonado pela minha mãe. Eles eram muito amigos e já se conheciam desde muito jovens. Mas a amizade deles era secreta porque a diferença de status social era muito alta. Mas quando meu pai completou 15 anos, foi comprometido com uma dama, a princesa de um pequeno país. Porém, secretamente, meu pai continuou encontrando a minha mãe. Meu pai começou a se dar conta dos seus sentimentos. Ele percebeu que não era só uma amizade, e minha mãe sentia eu mesma. Então, ele fez uma promessa para ela, e contou toda a situação. Ele prometeu para minha mãe que não ia ter nenhum sentimento pela princesa. Porque ele apenas queria herdar o trono com segurança e dar um título para minha mãe. Para que o casamento deles fosse como planejado. Já que ele odiava a princesa que seria a pessoa que ele passaria toda a sua vida. Ela era uma mulher sem escrúpulos. Pisava em pessoas que não eram de seu nível. Maltratava animais. Fazia diversas coisas horríveis. Ele sentia nojo dela. E assim foi. Cada dia que passava, ele e minha mãe se amavam mais. Até a princesa desconfiadas escapadas de seu prometido todos os dias e de seu desinteresse por ela. Ele nem sequer olhava para ela, e nunca deixava ir ao seu quarto, em hipótese alguma. Então, ela os descobriu. Porém, ela descobriu no dia em que ele foi coroado. E assim teve seu casamento anulado. Ela já não tinha uma boa fama no mundo social, mas após isso, ela foi excluída de tudo, já que nenhuma dama gostava dela. Mas a imperatriz era amada por muitas pessoas, e tinha tudo o que ela queria. A inveja cegou a dama. Sua família, assim como todas as famílias reais, fracas e sem poder, tinham uma arma muito bem guardada. E a da família desta senhorita, era uma maldição, passada de gerações em sua família. Um veneno que controla as pessoas, após ser ingerido. Para se livrar da imperatriz, ela simplesmente a matou a sangue frio. No mesmo dia que a imperatriz deu à luz ao príncipe Astrio, as empregadas saíram para levar a criança. Mas nesse dia, um assassino se infiltrou como um soldado do palácio. E era a dama. A imperatriz foi esfaqueada, mas seu último suspiro foi um sorriso. E então ela envenenou a água que era distribuída no império. Mas com a rapidez com que o veneno se espalhava, muitos foram contaminados, menos o meu pai e seu funcionário de confiança. Mas isso durou pouco. Quando completei três anos, fui mandado para um internato aqui, com o subordinado do meu pai. Que me informou tudo o que eu deveria saber e como agir. Mas infelizmente ele já está morto. Ele era de idade. Ou seja, a população atual do meu reino é controlada. Por nada mais nada menos que a imperatriz atual. Mãe do primeiro príncipe. Aquela mulher fez tudo isso. Ou seja, meu povo são as marionetes dela. Nós temos que dar um fim nisso. Nós temos que salvar o seu país e destronar o mais rápido possível aquela mulher. Os seus poderes divinos são eficazes contra esse veneno? Sim, mas o controlador do veneno tem que estar morto. Mas fazer isso sozinho será difícil. Invadir o palácio não é nada fácil. Nós não estamos sozinhos. Ah, então essa presença que eu venho sentindo há bastante tempo. Pará aqui, por favor, apareça. Altezas, sou a sombra de sua Alteza, a primeira princesa. Estou aqui sob as ordens dela para cuidar da princesa e garantir as vossas cooperações. Quando minha irmã contou de você naquela carta eu fiquei tão feliz. Estava tão ansiosa para te chamar. Agora irei dizer os planos de sua Alteza para vocês. Certo, também mandarei as informações. Já que você ouviu tudo, repasse para a princesa. Certo, agora vou às partes do plano. Eu não consigo tirar aquela expressão fofa da minha mente. Eu acho que estou ficando louco. Do que? Preciso falar com você. O que foi? Você está todo molhado. Vem cá, deixa secar seu cabelo. Hã? Seu cabelo é tão macio, muito bonito. Agora podemos conversar. Ah, certo. Recebi uma mensagem do Paraki. Tinha muitas coisas nessa conversa que eu nem sequer imaginava. Algumas coisas nos planos terão que mudar. Exatamente, agora temos mais coisas para usar como armas. Precisamos espalhar boatos e nos juntar com os dois. Sim, mas para isso a princesa deve mudar a cor do seu cabelo. Vou colocar o príncipe como um de meus soldados na escolta pessoal. E a princesa vou colocá-la como minha dama de companhia. Ótimo, o resto dos planos a gente discute amanhã com eles aqui. O que você está fazendo na minha cama? Isso não vai ficar barato. Você não está preocupado? Com o que eu deveria me preocupar? O sorriso do Marques com aquela princesa idiota sumida. Eu não sei, algo tem me deixado muito inquieto. Nória, eu acho que você está se preocupando demais, viu? Ou até à toa. Afinal, quem vai ser louco o suficiente para ir contra mim? E outra, os dois maiores IBCs estão casados. E os príncipes não têm direito ao trono. Quando a empregada, a gente deu jeito nela. Então pode ficar tranquila, que ninguém vai nos atrapalhar. Não consegui achar nenhuma resposta. Não importa quantas bibliotecas eu vá e quantos livros eu leia. Estar nesse corpo só me traz problemas. Eu não posso realizar muitas tarefas. Eu tenho muitas restrições. Dentro do Marquesado eu até tenho voz, mas socialmente eu estou acabado. Olá, jovem dama. Do que me linear? O que te traz aqui? Parece que a senhorita me conhece. Eu nunca havia te visto. Ei, quem te deu ordem para ficar tão próximo de mim? Não precisa se fazer de difícil. As que se fazem de difíceis são as mais saborosas. Posso te fazer minha amante se quiser. Tenho essa posição livre. Vá procurar outra, seu idiota. Se você ousar me assediar no futuro, eu te deixo impotente. Ah, eu não acredito que eu faria isso. Eu não imaginava que era uma situação tão desagradável. Sendo a me arrepender das ações que eu tomava. Mas agora já é tarde. Nossa, você não parece ter dormido muito bem. Como eu iria ter uma boa noite de sono com uma pessoa rolando por cima de mim? Sério? Eu não pensei que me mexia tanto. Enfim, vamos tomar o café da manhã. Hoje é o dia do festival. E então, minha senhorita? Como foi sua noite com sua alteza? Como é? Estou falando que todos estamos muito felizes que vocês dois tenham consumado o casamento. É, vem, nós. Não precisa ter vergonha. Agora vá. O duque está à sua espera. Depois daquele festival. Ambos começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Como faltavam apenas dois meses para a festa de fundação, a popularidade de Angela como arquiduquesa cresceu muito. Ela sempre estava junto ao povo, apoiando orfanatos e participando de grandes eventos de caridade. E então, o dia do grande golpe chegou. Foi provado diante ao povo todos os crimes cometidos pelos dois. E assim, uma nova monarca subiu ao trono junto de seu parceiro. Depois de suas devidas coroações, o império, enfim, prosperou. Todos os envolvidos para a salvação do império foram devidamente condecorados e recompensados. O império vizinho também foi restituído. E as pessoas liberadas do controle da imperatriz. Logo após a anulação do casamento de Ellie. Também tivemos um casal muito esperado como novos monarcas. O marquês? Bem, ele ainda não conseguiu entender tudo o que precisa para quebrar o feitiço. Mas está melhorando. Alguns anos depois, um novo ciclo iniciou-se junto de novos herdeiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho